A gente vai falar de economia, ó, a economia tem apresentado sinais de recuperação. Os consumidores estão mais confiantes e isso tem refletido no crescimento do consumo. Vamos conferir. Gidival faz as contas e não tem dúvida. Está gastando muito mais em junho do que gastou em maio. As festas juninas são um convite ao aumento de despesas. A gente tem que estar com um lookzinho mais adequado, adequado para esse momento, né, que o mês de junho sempre é um mês que você tem que gastar, porque é um mês festivo. O que Gidival coloca é confirmado por uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A intenção de consumo das famílias subiu 2,6% em junho no comparativo com maio, levando em consideração o mesmo mês do ano passado, o avanço é de 21,3%. Notadamente, o brasileiro tem uma propensão a consumir, Sergipe não é diferente. E esse indicador mostra que as famílias estão mais confiantes pelo cenário econômico, na geração de empregos, principalmente no setor de serviços, que é quem mais emprega no Brasil e em Sergipe também. 70% dos empregos são oriundos do setor de serviços, que isso é muito importante. O consumo, ele é um motor para o crescimento da economia, que dá um dinamismo à economia. Ou seja, se você tem mais consumo, você tem um aumento da arrecadação, você tem um aumento também do aumento da geração de emprego e renda. Então isso é muito bom para todo mundo. O cenário parece ser positivo, apesar de algumas ressalvas que precisam ser feitas. A taxa de juros continua alta e o endividamento também ainda é grande. O problema é que as famílias ainda estão endividadas. Ou seja, 75% das famílias estão endividadas no Brasil. Sergipe não é diferente. E essa questão da taxa de juros, que ela continua alta, persiste ainda. O Banco Central que tem autonomia, o presidente do Banco Central tem autonomia. E segundo o boleto em técnico do Banco Central, é justamente para barrar a inflação. O que a nosso ver, o nosso modo, poderia diminuir essa taxa de juros, porque a inflação está diminuindo. A maior intenção de compra do brasileiro pode estar relacionada também ao crescimento da geração de emprego e renda. E nesse sentido, dois setores se destacam, serviços e construção civil. Economicamente, a gente faz avaliação em cima dos indicadores, os indicadores econômicos. Um deles é o IPCA, a taxa de inflação, que mostra a tendência de queda. O outro é a taxa de câmbio também com a tendência de queda. Já estão vendo aí que a taxa de câmbio é abaixo dos R$ 5,00. O PIB, que também sinaliza positivamente, ou seja, um crescimento da economia, o próprio mercado admite isso. E o outro é a taxa de juros, o quarto, a taxa de juros, que também o mercado sinaliza com uma queda dessa taxa de juros.